A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 6 versículos 43 a 49 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se corem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou e foi grande a ruína dessa casa. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que beleza quando a gente entende que os frutos a serem oferecidos pela nossa vida precisam ser frutos doces, bons, agradáveis para a vida de cada um de nós e para a vida das pessoas. Nós somos chamados a ser estes homens e mulheres que produzimos bons frutos. Árvores boas que geram frutos bons. Fruto que constrói o reino de Deus, que espalha a presença de Deus entre nós. Penso que exatamente nesta sexta-feira, que é dia de penitência, vale a pena fazer uma pergunta. O que anda acontecendo em nosso coração? O que nós temos aí dentro para ser oferecido aos outros? As pessoas que de nós se aproximam, o que elas colhem? Mal humor, bom humor, sentimentos bonitos, caridade, abertura de alma ou quem sabe egoísmo? Nós queremos pedir a Deus que efetivamente o nosso coração se abra de tal forma que sejamos árvores boas e depois com a outra comparação muito bonita do evangelho de hoje, que sejamos casa construída sobre a rocha para edificar o reino de Deus, para edificar a sua igreja. É palavra de vida eterna. Amém.